A lei que cria novas regras para a cobrança de direitos autorais já está em vigor. Eu estou aqui no estúdio com o senador Randolph Rodrigues, que foi o presidente da CPI do ECAD. Senador, o ECAD entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa lei, alegando que o direito autoral está sendo estatizado. Segundo eles, a lei viola dispositivos constitucionais de proteção à livre iniciativa, de direito à propriedade, à liberdade de associação e à privacidade dos titulares de música. O senhor acha que corre risco dessa lei ser declarada inconstitucional? Eu acho que é uma ação direta de inconstitucionalidade que pretende sofismar, na verdade, a insistência de um júris esperniante que o ECAD vem tendo, desde a comissão parlamentar de inquérito, por nós instaladas, para investigar profundas irregularidades e inconsistências no sistema de arrecadação e distribuição do direito autoral no Brasil. Essa CPI, Carla, que foi instaurada aqui no Senado, concluiu pela existência de um conjunto de impropriedades, pela existência de profundas inconsistências no nosso sistema de direito autoral e pela necessidade de fazer modificações no sistema de direito autoral existente no país, principalmente porque ele não é transparente. E quem disse que ele não é transparente não sou eu. Quem disse que ele não é transparente foi a maior mobilização da história desse país de artistas, músicos e compositores que já se viu. Veja, neste ano de 2013, do rei Roberto Carlos, há compositores dos mais diferentes da música brasileira, Gabi Amarantos, representando a música amazônida, Patrícia Bastos, também da música amazônida, Fernanda Abreu, Jorge Vercílio e tantos outros, junto com o próprio Roberto, Erasmo Carlos e diferentes, estiveram aqui no Senado para pedir a aprovação dessa lei, que acabou se tornando sancionada depois pela presidente Dilma, a lei 12.853, de 12 de agosto de 2013. Então, veja, não é possível que todos os compositores do Brasil estivessem errados e esse sistema, que nunca foi modificado ao longo de 40 anos, esteja certo. O que ocorre é que esse sistema era, antes do advento da lei, sem transparência e que não tinha nenhuma credibilidade diante dos artistas, dos músicos e dos compositores. E, por isso, não era perene a cobranças. O ministro do Supremo, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, não quis dar essa decisão em caráter liminar, disse que vai preferir reunir o colegiado todo e dar uma decisão em caráter definitivo. Como que o senhor avalia essa decisão dele? Mais uma derrota para a atual gestão do ECAD. Desta feita, eles estão perdendo de goleada. Já está 4 a 0 contra eles, no mínimo. Eu acho que é melhor eles desistirem, enquanto é tempo. Se adequarem ao grupo de trabalho montado pelo Ministério da Cultura e fazer a transição para a lei. Porque o melhor que eles poderiam ter era conseguir eliminar. Não conseguiram eliminar. Não conseguindo eliminar, já está em vigor a lei 12.853. Então, deveria... O grupo de trabalho vai fazer a transição para... Já está fazendo a transição para o novo sistema. Não tem sentido eles aguardarem, enquanto não tem... Não obtém a eliminar. Sem terem a eliminar para a ação direta de inconstitucionalidade, Eles mesmos estão perdendo tempo. A medida da decisão do ministro Fux foi a mais correta. Ou seja, aguardar para ter alguma decisão de mérito. Porque, na verdade, nós estamos absolutamente tranquilos sobre o que foi decidido. O que foi decidido, assim, não existe nenhuma invasão. Não existe nenhuma invasão de privacidade. Não existe nenhuma invasão de direito individual. Porque não estamos falando de direito individual. O que está se falando é de transparência na gestão coletiva do direito autoral. O senhor falou na questão da transição. A partir de quando os artistas vão começar a sentir essa diferença no bolso mesmo, dessas mudanças, já que agora eles vão ter um percentual maior dos direitos autorais? Tão logo concluam os trabalhos do GT criado pelo Ministério da Cultura. Esse GT foi criado logo depois da sanção da Presidente da República, a lei. E eu creio que, no máximo, o prazo é até meados desse ano para a conclusão desse grupo de trabalho. Então, concluso esse grupo de trabalho, eu creio que nós teremos já os efeitos do advento da lei 12.853. Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Carla.